E nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, Não vos canseis pelo ouro, itens 9, 10, 11. Lembrando que há exemplares do livro Evangelho segundo o Espiritismo disponibilizados em cima daquela mesa ali perto da porta. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura, assim que chegarem no salão, pode fazer. Então vamos à leitura. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo, Que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranho nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, Ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem em providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse, informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para brigar o viajante que não tem com o que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que veem a vós e deixai em paz os que vós repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Capítulo 4, versículos 10, 11. Então vamos ao nosso estudo. E conosco nesta noite, depois da leitura, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, temos o amigo Vicente Cardoso. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, um bom estudo e boas reflexões. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento. Aos nossos amigos internautas, as nossas saudações a todos que estarão nos vendo, nos ouvindo em qualquer outro momento. hoje, a lição do Evangelho, todas elas, é muito apropriado a cada um de nós. Mas hoje, essa lição, ela nos chama um pouco da nossa atenção para um ponto que talvez nós não tenhamos percebido. A doutrina espírita é uma doutrina de interpretação racional do espiritismo de todos os tempos da humanidade. No item 6 da conclusão do livro dos espíritos, nos foi colocado que o espiritismo é de todos os tempos da humanidade. Esteve presente em todas as culturas, em todas as religiões, com muita propriedade, mais do que nas outras, no catolicismo. Porque os pontos básicos do catolicismo também são pontos básicos do espiritismo. O espiritismo é tão velho quanto a criação, quanto os homens. Século XIX, veio a doutrina para poder, então, interpretar racionalmente o que outrora os espíritos disseram. Disseram de uma forma figurada, disseram de uma forma muito em forma de figuras e de parábolas. A doutrina espírita vem trabalhar, interpretar, trazendo racionalmente todo o contexto profético, todo o contexto do Evangelho do Cristo. Portanto, que, nesta noite, a gente vai poder trabalhar essa ideia. Não afadigueis pela posse do ouro. Não afadigar. É não cansar. É não causar fadiga. Pelo corre-corre. Pelo ter. As nossas vidas têm sido, ultimamente, numa corrida desesperada, desesperada, sem uma direção determinada, em busca somente do ter, da posse. É o emprego, é o dinheiro, é a fama, é o sucesso, é o progresso, e a gente passa a existência inteira correndo atrás do ter. o meu carro, a minha casa, meu marido, minha esposa, meu celular. Meu o quê? O que que é nosso? A nossa vida, 24 horas, não está dando mais para correr atrás do din-din. Da posse. Da posse material. Dessa posse temporária. A nossa vida tem sido em busca do dinheiro. da satisfação pessoal, puramente material. É uma corrida desesperada que nós travamos conosco mesmo. A gente mal levanta da cama, já enfia a calça, o sapato, a blusa, o vestido, e sai correndo com a sacola, a bolsa, a pasta, entrando no carro para chegar ao serviço. E trabalha oito, dez, doze, dezesseis horas. Passa a vida inteira afadigando-se, cansando. Nossa, hoje eu estou exausto. Trabalhei até em busca do quê? De uma satisfação puramente material. Atendendo as necessidades materiais. portanto que aqui, a recomendação inicial é essa. Não canseis. Não fatigais. Quer dizer, não canse de buscar o capitalismo ferrenho. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos correndo atrás do quê? Somente da posse material. material. Estamos esquecendo o ser. O ser que nós somos. É só o ter. É só a posse material. Mas o ser está ficando esquecido. Nós esquecemos de nós mesmos o tempo todo. Porque não dá tempo de pensar em nós mesmos. só pensamos que agora é hora de levantar para o trabalho. É o final do mês. É o início do mês para o salário chegar em nossa conta. E para nós podemos adquirir tudo o que é materialmente falando. É a satisfação pessoal. É o gozo material. Portanto que aqui ele nos chama atenção não canseis, não fatigais pela posse do ouro, da prata. Ouro e prata significa poder. E esse poder econômico nós estamos sofrendo hoje. Nós estamos passando por um momento de transição em que nós estamos muitos mais perturbados pela posse material do que qualquer outra coisa. Quando nós detemos muito poder a gente tem muito medo de poder perder o emprego, perder o dinheiro, perder a posse material de que conseguiu atingir. Essa tem sido a nossa maior preocupação. Bom, não espere ficar rico para poder ser beneficente. Não espere ficar rico para poder ajudar. Alguém fala assim, se eu ganhar na loteria, nossa, ai, eu vou enfileirar os pobres, vou matar a fome de todos eles. Ah, se você ganhar na loteria, mas se você não ganhar também, vão morrer todos de fome. Olha a nossa atitude, quer dizer, é uma atitude de dar com a mão e levar a outra. E o Evangelho nos ensina que nós não devemos ter essa pretensão de dar com uma mão e levar a outra para poder receber de pronto. E é assim que a gente faz. Ah, eu estou ajudando lá no Jesus Nazaré, eu tenho levado algum alimento, uma sacola, é uma cesta básica, mas com a pretensão de poder receber benefícios. Assim não vale. O que uma mão dá, a outra não deve saber. mas a gente é diferente. Se eu ficar rico, assim, aí eu vou ser caridoso, eu vou realmente fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acabar com a fome. Mas não ganha. Ainda bem que não ganha, porque se ganhar não vai fazer nada disso, porque não vai pensar no outro, porque não tem o gesto da benevolência e nem mesmo da beneficência, porque a beneficência é você dar, a benevolência é você dar-se, é doar-se, é dar-se, e nós não estamos doando de nós mesmos. A gente está dando aquilo que a gente logo é um intermediário. Aí eu ganho uma cesta básica, eu levo para o centro, chego aqui no centro, fica parecendo que é a gente que está doando, mas você é um simples intermediário, que está só transportando. E é isso, muitas vezes, faz da gente ganjagear, buscar benefícios, e muitas vezes, benefícios materiais, que nunca virão. Os benefícios da benevolência, da beneficência, nunca é material. material. Há uma versão assim, é dando é que se recebe. Bom, é dando o quê? Ah, eu dou cestas básicas, muito alimento, e pretendo receber moner, dinheiro, poder, fama, sucesso. Não. Não. O que nós recebemos, muitas das vezes, já foi pago. de que a grata satisfação de poder ter realizado uma atitude beneficente. Então, é uma satisfação subjetiva, porque dando é que receberemos, não é simplesmente você dar uma coisa material, e receber algo materialmente falando, mas é receber também toda uma ajuda puramente espiritual, espiritual, o auxílio do céu, o auxílio de Deus, através da ajuda espiritual, que muitas das vezes, a gente não percebe, de que nós recebemos o tempo todo. Nós seríamos recompensados por todo o trabalho praticado. Todas as vezes que nós temos uma atitude de podermos fazer um bem, esse bem é a nós mesmos, esse mesmo bem. A nossa vida é como se fosse um eco. O eco é isso que vocês estão ouvindo aí, ó, a minha voz era vai e ela reflete nas paredes e no teto. Chama-se reverberação, eco. A nossa vida é como se fosse um eco. se você não está gostando daquilo que está recebendo, então, mude aquilo que você está emitindo. Porque uma coisa é certa, toda ação leva uma reação, toda causa leva um efeito. Se o efeito hoje não é bom, não é salutar para nós, precisamos mudar então a causa. Precisamos mudar as nossas atitudes, porque a cada um segundo as suas obras, é a lei de causa e efeito. Quantas vezes nós somos objeto e causa ao mesmo instante? Quantas vezes reclamamos da existência sem sabermos de que tudo que estamos recebendo é o que nós estamos emitindo, é o que nós estamos dando para a vida, é o que nós estamos fazendo na vida, é dando que se recebe, não adianta eu dar tal coisa e que eu receber outras coisas, não, é uma lei universal, é ação e reação, é uma lei, é o chamado axioma, é uma lei universal que rege tudo e todos, para nós o sujeito chama-se causa e efeito, então é preciso mudar na causa para que o efeito seja cada vez mais salutar benéfico, portanto meus amigos, ao sairmos para falar das coisas de Deus, do reino dos céus, que está muito próximo de nós, procurar saber primeiro se nós seríamos aceitos ou para não perdermos muito tempo com aqueles as quais nós chamamos dos gentios, quando Jesus chamou seus doze apóstolos, disse a eles, ide, pregai meu evangelho a todas as criaturas da terra, mas não ides aos samaritanos e aos gentios, porque estes não quererão ouvi-los a voz que os chama, a própria renúncia, não ide a eles, porque os samaritanos eram uma casta, a margem da sociedade naquela época, os gentios eram aqueles que não aceitavam justamente o judaísmo, não estavam prontos para receber a semente do evangelho, então Jesus disse, não ide a eles, eles não estão prontos ainda, mas ide as ovelhas desgarradas de Israel, ide aqueles que já estão mais ou menos prontos para receber a semente do meu evangelho, e no entanto, quantas vezes a gente percebemos se nós não formos aceitos aqui, ali, acolá, deixe para lá, prossiga sua caminhada, prossiga o teu trabalho de levar a mensagem cristã a todas as criaturas, não forcemos o outro a aceitar as nossas ideias, porque aqui o evangelho pode ser entendido de duas formas, pela hermenêutica, que é o sentido literal do evangelho, entendendo como se lê, exegese, que é tirar da letra a essência, portanto, que aqui nós queremos tirar a essência, não a fadigues, pela posse do poder temporal, o poder aonde muitas das vezes só fica aqui entre nós, rainha eu era, rainha eu pensei em chegar, e quando ela chegou na erraticidade do mundo espiritual, quem ela viu primeiro? Uma antiga serva, que ele serviu a existência inteira, e ela disse, mas você aqui, é, eu mesmo, uai, está melhor do que eu, rainha eu era, rainha eu pensei em chegar no mundo espiritual, André Luiz era médico, famoso, potentor de uma posse econômica, e quando ele chegou no nosso lar, não, ele não chegou no nosso lar, primeiro ele passou por oito anos numa região da qual ele vivera o tempo todo aqui na terra, a chamada umbral, que não é um lugar estratificado, mas é uma condição de consciência da qual nós nos precipitamos, André Luiz então, quando depois de oito anos na região aqui da crosta terrena, foi levado a uma colônia a 300 mil metros de altitude do nosso lar, lá ele chegou e chegou querendo fazer como médico, cadê o meu mamômetro, cadê o meu estetoscópio, porque eu sou médico, ah é? Você era médico lá na terra, aqui não, aqui você é o André, está vendo lá? Tem um balde com um pano, água e um rodo, vai trabalhar, vai passar panos e pano molhado nas câmaras de retificação, aqui você é esse, você é isto, aqui não tem doutor, então quantos de nós que muitas das vezes vivemos estamos aqui nessa existência achando que nós somos detentores de tudo, somos poderosos porque temos divisas, temos honrarias, etiquetas, nós temos fama, nós temos sucesso e isso só vale aqui entre nós, porque esse é o formalismo da qual nós criamos para nós, nós enganamos a nós mesmos com a realidade espiritual, portanto meus amigos que para a doutrina espírita, os adeptos da doutrina espírita, nós temos os chamados incrédulos sistemáticos, que é muito comum, nós temos aqueles zombadores que as vezes chegam com intuito de zombar da própria doutrina do Cristo, nós temos os adversários interessados em combater a doutrina espírita como sendo a revivescência do cristianismo puro, nascido na Palestina de dois mil anos atrás, interessados realmente, temos desertores, detratores, e estes são os verdadeiros gentios, que não estão ainda preparados para receber a mensagem cristã, a doutrina espírita, portanto, que, dos incrédulos que nós falamos muitas das vezes, que são aqueles que na verdade quer poder acreditar, às vezes não acreditam, são aqueles que chegam na casa espírita com muita sede, são aqueles que vêm em busca de uma satisfação puramente imediatista, querendo curar de caro encravado o acasamento encalhado, e chega aqui a decepção é muito grande, ah, eu tomei cinquenta passes, todo o mesmo jeito, eu fui até em reuniões mediúnicas, todo o mesmo jeito, eu levo cesta básica, eu recebo passe, eu levo água frutificada, eu ponho o meu nome lá na reunião, e eu estou do mesmo jeito, amigo, da espiritualidade não vem nada material, nada materialmente falando, nada, nada, de nadinha, viu, de nadinha mesmo, da espiritualidade não vem nada material, se o carro está encravado, você tem que cuidar dele, se o casamento está encalhado, você tem que dar um jeito, mudar a atitude, para poder conquistar outro, para conseguir o casamento, então, nas nossas vidas, a gente quer resolver tudo materialmente no centro espírita, ah, você já foi no centro espírita, vai lá tomar um passe, de repente, abre o caminho para você, sucesso, de repente, você muda até de emprego, você vai até subir lá no seu emprego, é o engano, aqui não resolve nada materialmente falando, eu tenho que ser sincero com vocês, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser transparente com vocês, porque não é assim que funciona, a satisfação nossa materialmente falando, tem que ser pela busca, pelo trabalho material, agora, a vinda aqui, sim, os benefícios, são as benesses, que o céu nos promete, esses venham, esses venham, a ajuda espiritual nunca é negado, a nenhum de vocês que aqui estão, elas virão na pauta do merecimento de cada um, nós temos que fazer jus por merecer a ajuda espiritual, o início desse capítulo aqui, buscai achareis, batei a porta, a porta abriu-se-vos-á, porque todo aquilo que pede receberá, é muito importante, de que os três verbos, colocados nesse capítulo, 25, ele de suma importância, porque muitas das vezes, a gente não busca, mas quer receber, e buscar é ter atitude, é trabalhar, bater a porta, é atitude, então nós temos que ter atitudes e mais atitudes, para conseguirmos, aquilo que nós almejamos, não espera dos espíritos, nenhum milagre, primeiro que o milagre não existe, nunca existiu, nunca existirá, o milagre é um dogma, que instituiu, enfiou a guerra abaixo, nossa, e nós engolimos, o milagre, porque o milagre, nos tira o esforço, próprio, o esforço individual, nos tira, as nossas potencialidades, nos tira, a nossa atitude, pelo trabalho, Tiago, nas suas cartas, belíssimas, ele disse, prove sua fé, sem obras, eu provarei, minha, pelas minhas obras, Tiago, então dizia, que fé, é atitude, que fé, é obra, é ação, Deus, assiste, muito mais, aqueles que obram, do que aqueles, que se limitam a pedir, então, essa atitude de pedir, é um verbo, ação, é ação, é tomar da força, intelectual, da força moral, da força física, e agir, e não ficar de braços cruzados, esperando que vai tomar um passe, e seu caminho vai abrir, as portas, do seu sucesso, porque não vai, e se alguém lhe promete, esqueça, está te enganando, e nós aqui nessa casa, não poderemos jamais, prometer a quem quer que seja, cada um de vocês aí, prometer, que basta tomar o passe, tomar a água fritificada, vir numa reunião mediúnica, trazer a cesta básica, praticar a caridade material, que vai resolver o seu problema, porque não vai, eu tenho que ser sincero com vocês, o problema individual, cada um, é capaz de poder buscar, as soluções, dos seus problemas, ajuda a ti, e o céu te ajudará, é o sub tema, desse, o início desse capítulo 25, ajuda a ti, e o céu te ajudará, ajuda, a ti, quem é a ti, quem ajuda quem, é você, é você, é você, é você, que ajuda, a si próprio, é você, que tem todas as potencialidades, dentro de você, que Deus já lhe deu, no ato da criação, então nós trazemos, todas as potencialidades, para mover, tudo, diz os espíritos, no evangelho segundo o espiritismo, se tiveres a fé, do tamanho de um grão de mostarda, grão de mostarda, é um grãozinho assim, direis a este monte, passa daqui, para colar, esse monte passará, mas o monte aqui, no seu sentido exegese, tirando o sentido literal, o monte, não significa a montanha, a serra, mas são as barreiras, que nós mesmos, somos causa, e objeto delas, essas montanhas, da qual a nossa fé, é capaz de movê-las, começando com a maior, montanha, que nos impede, o nosso progresso, soberba, o orgulho, essa é a maior, montanha, que impeça, o nosso progresso, nós temos que ter, a condição de dizer, o orgulho, eu não vou dispor de você, mas eu vou poder, trabalhar você, eu vou poder, elaborar você, orgulho, em humildade, porque o orgulho, não é algo que você, arranca, como você arranca, uma espinha, um frúnculo, orgulho, o orgulho, é algo que você, trabalha de dentro, para fora, é elaboração, é, quer dizer, fora, laborear fora, tirar de dentro, para fora, num trabalho, constante, permanente, de começar a viver, o que é contrário, ao orgulho, que é humildade, então, é tudo uma questão, de transformação, quando nós temos, o egoísmo ferrenho, o egoísmo, que nos prende, a gleba terrena, em reencarnações, sucessivas, nessa roda, de samsara, esse egoísmo, que nos faz, cativeiros, de que? De nossos vícios, de nossas mazeras, dizer a esse egoísmo, eu não vou dispor de você, jogando fora, mas eu vou trabalhar você, para que você se transforme, em generosidade, que é o contrário, do egoísmo, generosidade, é algo, que está desgastado, em nós, então, nós precisamos, meus amigos, perceber, de que quando Jesus, disse, não fadigais, pela posse, do dinheiro, pela posse, do ouro, da prata, pela posse, dos bens materiais, ele está dizendo, voltai, para a posse, dos bens espirituais, a verdadeira riqueza, não está na terra, aonde o ladrão, rouba, e tem roubado, aonde a traça, a traça, come, na onde a ferrugem, conrói, esses valores, não são permanentes, buscar sim, a riqueza, do céu, ou dos céus, que são as riquezas, subjetivas, que são aquelas, que, os nossos, empreendimentos espirituais, morais, e intelectuais, estes, o ladrão, não rouba, a traça, não come, a ferrugem, não conrói, então, a nossa sede, hoje, é esta, é de correr, atrás da posse, é uma disputa, de um capitalismo, ferrenho, exacerbado, que nos come, nos conrói, o tempo todo, a gente fala muito, em violência, violência doméstica, e urbana, mas, nós esquecemos, qual que é a causa, da violência doméstica, e urbana, é o nosso, materialismo, exacerbado, o que sobra, na minha mesa, está faltando, na mesa de alguém, as migalhas, que talvez, caiam, da minha mesa, não, é suficientemente, para sustentar, aquele, que está, na expectativa, dessa migalha, nós, mal, dividimos, o poder, econômico, entre nós, aqui, nessa humanidade, tem aqueles, detentores, de um poder, econômico, majoritariamente, falando, os mais poderosos, é que, controla, o resto, da humanidade, porque, eles, acham, que para eles, tudo vale ao dinheiro, tudo vale a fama, tudo vale ao poder, meus amigos, a morte, vem sem falar, as nossas vidas, nós não sabemos, da onde nós viemos, nós não sabemos, para onde nós iremos, o Espírito, sopra onde quer, não se ouve sua voz, e quando nós ouvimos, essa voz, nós não entendemos, da onde nós viemos, porque estamos aqui, nessa existência corporal, sofredora, penosa, nós não sabemos, para onde nós iremos, quando daqui, partirmos, então, com isso, a gente passa a perceber, de que existe, é, a classe de espíritas, exaltados, que são aqueles, imperfeitos, são, aqueles também, que existem, uma condição, de poder conhecer, a doutrina espírita, mas fazer dela, não uso, para sua elevação espiritual, mas querendo tirar dela, lucros, materiais, benefícios, materiais, são verdadeiros, espíritos, exaltados, e, não impor, hora nenhuma, a quem quer que seja, os ensinamentos, as quais, nós estamos tendo, a grande oportunidade, de podermos conhecer, é muito imperioso, nós respeitarmos, todos os colegiados, religiosos, todos os conceitos, todas as seitas, todas as religiões, todas as filosofias, respeitar, é um direito, legal, é um direito, logístico, é um direito, moral, que nós, temos que ter, mais um dever, acima de tudo, de sermos, respeitados, como direito, mas como dever, respeitar também, os demais, os outros, não impor, hora nenhuma, os nossos conceitos, portanto, que nós estamos aqui, numa casa espírita, falando para todos vocês, que nós estamos aqui, para ganjajear, aquela riqueza, aquela que nós, levamos conosco, porque caixão, não tem gaveta, não adianta, você trabalhar, a vida inteira, prestando, declaração, de renda, todos, o tempo todo, declarando, amontoando, cada vez mais riqueza, no final da sua existência, você trabalhou, tanto, e tanto, atrás do ter, da posse material, que você adoece, e você vai gastar, toda a fortuna, com a doença terminal, de que você, elegeu para você, nas suas, 12, 16 horas, correndo atrás do ter, da posse material, aproveitemos, um pouco, para vivermos, nós mesmos, para sentirmos, um pouco mesmo, nós aqui, eu espírito, eu alma, numa existência, num mundo de expiação, em provas, tendo, grandes oportunidades, de crescimento espiritual, e aproveitar, para crescer, como espírito, como almas, que nós somos, buscando então, esses valores, do evangelho, não cansei, espera a posse, dos bens materiais, para terminar, ele fala assim, vinde a mim, todos vós, que sofreis, estáis cansados, e oprimidos, e eu, vos aliviarei, tomai sobre vós, o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde, de coração, aí, encontrareis, refrigeração, para as vossas almas, ele nos concitou, e nós estamos cansados, de correr atrás, da posse material, descansemos um pouco, e busquemos, acima de tudo, aquilo, que está no evangelho, buscai, primeiro, o reino dos céus, e toda, sua justiça, e todas, as coisas, vos serão acrescentadas, por uma mera, consequência, obrigada, que todos tenham uma boa noite, muita paz, muita alegria, para todos vocês, aos amigos internautas, nossas considerações finais, nosso muito obrigado, obrigado gente. e o reino dos céus, o reino dos céus,